Fala rapaziada beleza Lumei aqui e vamos para mais um sábios hoje hoje vou com a galera lá do TS de novo vocês curtiram né o pessoal mandando salve aqui já mano salve feio ao DarkS29 vou mandar um salve para o pessoal lá do YouTube né o pessoal sempre dá uma força lá no YouTube então deixa eu pegar aqui para quem que vai os salves salve para o David Ferreira que falou que não manda um salve para ele é nóis mano salve para o nascimento aí o Rafael salve para o Caio César o Alex Alves Arthur Alan Galdino o frio o Dark Massacre o Gabriel Henrique o pain Alisson Breno Lucas Uzumaki o também apareceu lá de novo agradeço agradeço ele aí que nos deu parabéns pelo um carro é nóis mano o Vitor Uchiha salve Vitor o Michael Andrew o Vitor Pro do S4 o Luzion aí falou para a gente fazer compadre dançarina a gente vai fazer mano espera um pouco aí que a gente faz quem mais mano Rafael o Freitas o Eliel o Flaminhais que veio aqui para o S44 fala aí Flaminhais é nóis mano Bruno Silvério o David Oliveira o Artória Zabis os jogos gaming FPS salve o Night of Shadow o Levi Extreme quem mais mano Rei Senpai falou que o nosso canal é muito top brigadão aí mano Nossa é muito salve né mano deixa eu mostrar minha compra aqui para vocês rapidão olha a compra e louca aqui essa compra que eu usei no torneio essa compra aqui é muito a tema é aquela compra de Blitz lá de bater para caramba só que com o Toby então eu vou ter o dano do Toby aí com a esotérica dele o Iruka no primeiro turno o Toby no primeiro turno e mais as porrada do Lâmina uma compra muito louca muito da hora de usar e vamos para o pau aqui mano pegar alguém aqui eu vou clicar em alguém para gente lutar e vou entrar no TS lá e a gente já vem seco em nós pronto galera tô gravando Eita peguei o Mugo fez não é o Mugo não a vaca o cara tem que ser 9k de FC a vaca ele tem e aí o Lumei caiu quem aí nos seus sábios na fila eu não vi agora mano eu não vi ainda não consegui japear a galera ainda eu peguei um nego parado de 66k e vai passar e vai bater infinitamente de lâmina ó o Vini sabe o Vini Nossa é muito salve mano manda salve aí para mim e olha no mundo lá é só mim talvez vamos ver o Lumei o Zé Léo é o Zé Léo é o Zé Léo não salve para o Zé Léo não meu Deus Zé Léo não mas o Zé Léo agora não vai ganhar mais pacote oficial ele não ganha pacote na rilda porque ele não dá like nos vídeos e porque ele não curte canal ó tem um nego com um nick estranho aí também hoje eu não vou falar não que eu tô tô de greve aqui tô eita tá bom peguei um punho aqui caralho o cara me arrepiou aqui já no primeiro turno mano o maluco aqui é forte hein 77k absurdo ganha plano porque você tá sem plano ó eu tô sem plano também um salve manda salve para ele e nossa comp não conseguiu passar do sasque mano o sasque absurdo o cara não tá tomando você tá furtivo de plano não mas eu não tô com com plano na verdade ele tá compre de guerra eu tô pedi de bater para caramba mas o não tem como repelir um sasque entendeu eu peguei um cara aqui com um tiro um tiro na minha frente e eu não tiro o dano dela não é nóis ela recupera mais dano do que eu do que eu tiro dela é o louco torno eu já perdi na primeira que já em deu ruim e faz então que muito forte você é louco sabe o pulmão no forte aí eu tava entrando no forte aí eu tô falando que vai da dislike ou Zé Léo que desumilde Nossa Zé Léo muito desumilde mano ó Zé Léo o Lumei falou que ia te dar um Mifune se você não tem o campo eu não quero mais jogar com essa compra aqui não a gente ganhou do Dante e não ganhou do Juninho S2 ali 77k vai entender não ganhou do debaixo do vaso agora sim mano mudamos a compra putaço ou Shadow mestre do vento me pegou meu Deus olha eu tento me cegar meu Deus eu tô humilde né que eu tô vendo eles mandarem salve né ó miserável eu não vou mandar salve não mano miserável sempre me dá selo na guerra lá me mata no primeiro turno que é da puta não te dou salve é o diabo louco antes do salve da irmão isso o que não muda nada né porque hoje o cara com o Hashirama furtivão de plano que é isso Deus o mestre d'água o cara veio atacou saiu fora vazou não quis brincar eita e tá cara de novo mano e ninguém para pegar tem um salve said boy o raizinho mano todo mundo eu não mando um salve salve amigos 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 até você atacar eles tá amiga até que eu encontro não sabe isso manda salve no vídeo salve no vídeo manda salve no vídeo o Zelleu tá falando tá falando da sua homossexualidade homossexualidade em público Sankai humildão aí salve Sankai mudinho da guilda nunca vejo Sankai da guilda né é o Sensui ó Sensui vamos dar salve pro Sensui só que aqui é o Sensui joeira mano salve Sensui deixa eu marcar alguém aqui né eu tô ramelando aqui deixa eu marcar essa Sakura que a gente manda pro Limbo no segundo turno já já mete a flechada de Deus aqui nossa nossa mãe de Deus deu um 9k de dano na na flecha olha por um mês só perguntando que porra Zelleu May sou eu sou eu sou eu vou mandar aqui para ele quem mais aqui aí um cara com um cara com cara o nick de você me bugou adeus eu fiquei você antes eu não mais eu não escrevi no chat que salve Tobi vou mandar salve pro Tobi mano salve Tobi eu vou mandar um salve bugu porque sou do contra olha o Arma X aí salve Arma X salve Sensui hoje tá foda jogar em duas contas aqui tá ó o mundo tá quietinho hoje mano tá dando muito ruim não é que eu tô jogando na minha do Raul e a gente tá no mesmo sábio tá ligado por que que você não falou que eu logava e jogava na do Raul ah pra ganhar nada tô aprendendo aqui mas uns seis meses eu fico igual você assim no automático seis meses mano olha o Antunes aí salve Antunes meu Deus uma garra d'água veste três me pegou perdeu aí eu falei não eu falei eu falei quer ver que o cara é ferradão aí vai ver a 50k eu peguei uma compra de garra aquela compra que cura infinito sabe nossa é muito chato e ela com o que aquela que mimaram na frente uma galera curando atrás é isso aí nossa chato mesmo nossa demora muito para ganhar e o que mimar aqui ó paredão fechou a rua ninguém bate na mulher ali atrás e você tem que ver quando sai um ninja novo aí vai conseguir matar ela agora agora tá suave e ao da irmão já foi salve o Marcelo salve Marcelo eu sou muito humilde né eu mando salve para todo mundo vou começar a ver o e eu vou fazer o cara não tiver muita força não vou mandar salve e você desde olha meu Deus sabe Luiz você vai nossa quanto salve eu coloco de salve mano 7 hits ali de salve fodeu 7 hits de salve com qual? Legendary no Rari Ron vixe mano salve aí a gente tá quieta hoje o que aconteceu hoje tá perdendo aí eu tô falando pra caramba é você que tá falando junto comigo a gente tá falando junto vai ficar um inferno você vai ver o cara é muito salve é nós terminamos a nossa terceira luta a primeira a gente perdeu do mano lá a gente vai caçar depois eu tô ligado que deve perder o plano para nós ai que humildade parabéns hein não é porque eu vi que eu ele bufou depois entendeu então a gente já tá ligado que ele perde o plano o que eu estou falando sabe os do dante olha o coroinho do cara novinho sem dó o coroinho é seu amigo né o coroinho é o coroinha é o main mano salve para o main aí absurdo tem dois coroinha na verdade tem que ver que servidor que ele é é deixa eu ver aqui S27 euzinha fugindo de um três fortes aqui eu acho que deve ser o main então eu não sei mano não é a nuvenzinha não é o zelão tá lá em cima agora eu tô aqui agora eu tô aqui o meu o coroinha é o é o pride eu acho não eu vim aqui eu vim aqui pra xingar o Lumei eita nóis que que é o zelão o zelão veio do rodeio direto pros sábios que 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 azar da porra eu saí contra no meio pega tampa a desgraça quatro aqui que faz hein mano aí de cara o sábio tipo de então aí de cara não sei se eu peguei o Lumei que já me vem de repente também muito mas você não tá de suzano no anelo meio tô mano eu mudei aqui porque eu tava com uma compra muito louca aqui crazy nights aí vem um mano de sasque suzano fechou a rua e eu não consegui referir ninguém mano aí fiquei bolado nossa eu tomei um uma surra no primeiro aqui é do cruz ó o zelão sabe o zelão ó o salve salve galera salve aí todo mundo salvados salva nós que senão nós morre eu não entendi esses cara mano o cara eu mal entro no jogo o cara bazar lixo bazar lixo o Lumei a porta da grana ó s40 um símbolo japonês lia vai tomar no seu c** você não me conhece pra falar que e aí eulüo ó o muro ia me morrer aqui o meu wilson você vai me entender Aproveita aproveita e manda também aquele felipe não sei das quantas lá que te mandou de bazar daquela outra vez que ela me lembrou que eu sou o baçar lixo nem sabe que eu trabalho não sou translation então vai se f**e Eita É quem roda a bolsinha ele Veio oi e desumilde mesmo hein velho Não, velho, o Mugo mal entrou no jogo, cara. Eu falei, Mugo, você pode montar a conta pra mim, vou passar os seus dados aí. Nossa, o Mugo é hit bom demais, né, mano? Isso é foda, mano. Eu faço a conta de uma posta, mas tudo bem. Não, mas pelo menos você entrou muito pouco. O Mugo ficou procurando o Mifune, o Mugo ficou procurando o Gnoceronte. Tem que fazer com o Kankuro, com o Sasuke, o Furtivão de Plano e a Hinata. Vai tomando isso na conta. Pode trocar o Kankuro pela Karim também, que é GG. Ainda dá uns estátuas ali. Naruto, Iruka e Sasuke. Ai, cara. O maior Kankuro do governo que a gente respeita é essa. Falar nada, velho. Por que vocês que tem 80k, vocês ficam caçando os caras, hein, mano? O Zellão mandou salve aqui e eu não vi no combate, mano. Eu sou muito desumilde, na moral. Deixa eu ver. Mas você é o que eu sempre falo, cara. Salve pra Aline aqui, mano. Salve pro Torres, pro Abaddon. Desculpa aí, mano. Posso mandar um salve? Eu não vi no combate, velho, na moral. O Zellão tem gente pra mandar salve, meu Deus. Vai, Fausto, fala. Eu vou mandar um salve só pro meu parceiro Tsunami. Eita. Nossa, que lógico. Nossa, como você é legal. Parceiro diário de fase de grupo. Eita, porra. Ô, Mugo, você me pegou de novo, mano. Não, mano. Não tem os seus sábios, não, doidão. Ô, mano, é que tem uma conta muito louca. Igualzinha a minha. Eu tô perdendo aqui na conta do Raul, mano. Com um cara de 77k de força, que ataca primeiro que ele. É feio. Caralho, o cara ataca primeiro que o Raul, mano. Caiu o barraco mesmo. Tem o refino de Deus, mano. O Danilol. Patinelho. Eu acho que é o Enix, velho. GG. Ei, mãe, eu estudei a tarde toda. Agora que eu peguei o computador. Eita, tá. Caralho, tá bom. Não quero responder, não. Vamos lá. Caralho, mano. O cara aqui é muito forte, feio. O cara tem 84k de força. É tipo o Mugo, tá ligado? Na compra normal, de saco. Ó. Power 8000, obteve um combo de 4. O cara é absurdo no joguinho. E 4. Oh, ele quebrou meu cúmplice, filha puta. Oh, vou pegar a tampa, seu cúmplice. Ai, caralho. Ô, DLL, pode parar, DLL, caramba. Me contrata com essa coisa aí, velho. Ô, Lumei, ô, DLL me fazendo rir. Mano, o danzão desse cara tá bufado, velho. Ô, o Mestre do Fogo, cola aqui, Mestre do Fogo. Lembra que o Mestre do Fogo tem rir da Negão? Quem que é o Mestre do Fogo? Não, o Mestre do Fogo, peguei o Mestre do Fogo aqui, aleatório, tem Hashirama. O Mestre do Fogo não é o do Avatar lá? Que isso, DLL? Pelo amor de Deus. O DLL não sabe nem o que ele tá falando, velho. O DLL tá vindo de outras coisas, ele que arrumou um motivo pra rir em público. O DLL é muito louco, né, mano? Ah, tem o Mestre do Ar, da Terra. Nossa, DLL, para, só para, DLL. Ô, DLL, obrigado por ontem, mano. Ai, nossa. S2, velho, valeu. Ó, tô ganhando do mana aqui, hein? O filhote de Mugo aqui. A cria do... Filhote de Mugo. O maluco tem muita força, feio. Mas perdeu o campo, vocês estão ligados, né? Perdeu o campo, por passar uma lambida nele. Ô, louco, falou que você tem muita força e perde campo, Mugo. Olha, Mugo. Eu não falei isso, não, Mugo. Normal. Eu falei, Mugo. Ô, Lumei, caça o Pega-Tampa, pelo menos. Não, o Pega-Tampa tá no meu time. É do time dele. Ah, nossa, mano. Ô, Pega-Tampa, toma no seu cu, mano. De novo. Ó o cháfio, né? Respeita a firma, ô. Respeita a firma. Dez nego dessa porra dessa conta aí, não vale um bug. O cara diverte, level 800. Ô, respeita a firma, respeita a firma. Olha que o cara tá falando no chat mundo aí. Ó o Hashirama, salve. O Dogma, salve. O Orochi. Nois. O cara tá usando... Esse vídeo eu vou assistir e dá like, né? Tô falando mesmo. Gente, é a primeira vez que eu treto uma dançarina e ela não cospe terra na minha cara. Não vira o Pidioto ali e dá um ataque de areia, na moral. Primeira vez. Igual aquela que você botou pra mim? Ela saia cuspindo em todo mundo? Ela sai tacando ataque de areia ali. Olha. Uma garras me caçou. Ah não, um maluco com 76k de Sasuke e Suzano. Ah, oi, parabéns, hein? Letal você. Não é o que eu enfrentei agora? Não sei. O cara aqui tá corrida é o normal, velho. A gente não tá na mesma sábio, Zou. O Lunei vai me caçar só pra dar, viu? O Lunei vai me caçar só pra dar. É cria do burro, mano. Nego com Sasuke e Suzano é o cria do burro. Mizu, não reclama, Mizu. Não reclama. Eu tenho 50k de UFC, os caras de 70, 80, tudo nem me bater. Eu tô até fora da batalha, já. Não, não. Tama na área vice-verta. Sei lá, nunca vi isso daqui. Ah, foda-se, eu vou perder mesmo. Ó, o game do mano tá dos ventos aqui, bolado. Eu quero pegar um combo, mano. Pegar o combo do pegatão. Ô, Phoenix! Phoenix! Me deu o combo. Nossa, o Phoenix deve ser aquele cara que me pegou, mano. 77k, ele mesmo. Phoenix, vim me vingar. Ó, só vale fazer igual aquele cara que fez com Raul lá, que gastou cupom pra ressuscitar e perder de novo. Ah, não, mano. Mas o Phoenix aqui, a gente bolha, vai deixar eu ganhar. Mesmo se eu for perder, ele deixa. Vai. Vai nessa, Lumei. Vai, vai. Vai nessa. Ninguém mexe com os refino, ninguém mexe com os refino. A gente já dá uma marca nesse danos aqui, já? Pra deixar ele ligado no rolê. O cara quebrou meu combo de seis, que triste. Vé, depois que virou essa batalha... Do sábio, do entry server, eu não ganhei mais nenhuma luta. Tomado no rabo. Quem mandou não tranca level? Quem mandou? Você não fazer igual o Jim aí bolado do S43 aí, S42, sei lá, da onde que tá porra é. Só vê que ele tranca level até... Eu falo, o Fabrício tranca level. Ele é tipo o bobo dos level 70. Mas eu só não tenho ninja, cara. Como é que você montou a compa sem ninja? É, tá faltando um Mifu e um WWE aí pra jogar de lâmina, mano. Não tem rinoceronte, eu não devia nem jogar, mano. Pior que não dá pra zoar o vodka, eu não sei que ninja que ele não tem. Agora que eu zoa o Lumei e a Mizu tem, né? Ó, o restinho era mais forte. Tá mais forte que eu, Lumei. Você lembra? Ó, eu não tenho Sasuke Suzano, não. Eu não tenho também. Vou zoar a Mizu, porque a Mizu não tem Gaara. Tem que zoar mesmo, tem que zoar mesmo. Não, isso é o Danzo, coisa bem. Não, não, peguei o Mifu que você não tem. Peguei ele repetido. Eita, porra. Muita agressividade. Eu sei. Ó, o cara aqui tá me batendo com rinoceronte. Você tem rinoceronte? Fila da mãe. Vou mandar salve pro Dante, mano. Vai que aparece no vídeo. Mas é muita fila da mãe. Vamos falar o quê? Pô, cadê o Google, mano? Tem essas porra mesmo? Eu vou mandar uma PM pra você aqui agora, aqui, mandando você caçar o pega-tampa. Eita, porra mesmo, cara. Tá, mascou. Se caçou, ganha, é a lógica. Salve, Kiari. É nóis, mano. Manda salve pra mim. Você nunca manda. Ah, Lini veio de novo. Salve. Lumei, manda um salve aí pro... Pra quem? S23, o seu, o Eliton. O Eliton? Salve pro Eliton. Cadê o Eliton? S23, pediu um salve pra você aqui, ó, mais cedo. Aí sim, feio. Olha bem aí, senão a gente perde salve, perde inscrito por causa de salve, mano. O Mark do S37. É nóis, feio. Ô, o Zeléo agora virou assistente de palco? Você viu, o Zeléo? Ah, eu já senti mais. O Zeléo tem que estar todo dia aqui pra poder ver o salve, Scoper. Pô, eu já saí do trem, mano. Então tem como eu ler, né? Tem que pedir um salve. Ó, a Línia aqui veio me caçar de novo só pra mandar salve, porque eu não respondi ela no combate aqui, dessa vez foi diferente. Então salve pra Línia aí, brigadão aí por ter vindo de novo. Ai, quanto amor. É nóis. Ô, ô, Google. Eu, eu. Caça o Pega Tampa, por favor, cara. Não, tá no outro salve. Pega o Pega Tampa. O Raixinho, o Raixinho tá bom, né? O Raixinho tá boladão. Pega Tampa, mano. Olha lá o Pega Tampa, tá com nove couro, Feio. E eu só não saio de vocês, porra. Lumeu, você mandou salve pro Kelvin? Ai, cara. Que porra. Esses caras são fodas. Liga. Mu, Punho, Gara e Saco Estudante. Ah, é o Diabo. O Cidadão tá por aqui. E aí eu apertei o botão errado, filho. Salve o Kioha. É nóis, mano. O ADS-60. Mandou salve pro Kelvin, Lumeu? Ah, o Kelvin não, mano. O Kelvin eu já mandei salve pra ele. Deixa, ignora, fala. Fala que você nem viu. Ô, Gusushi. Salve, Gusushi. S-46. Acabamos aqui com o time de cura da Aline. Aline bolada, inscrita aí. Falou que nós é zica no bagulho. Mas a gente não passou do Pega Tampa ainda, mano. O Pega Tampa tá em primeiro ali. Não pode. Isso não pode acontecer. Cadê o Pega Tampa? A gente vai dar friendly fire aqui e vai bater no próprio time. E eu que peguei o Tom Crux aqui da Guilda. Aí ele falou, viado, Mizu-G. O Tom Crux, cháfes ou Tom Crux, Tom Crux? Não, ele sabe que eu sou mulher, mas ele me chamou de viado. Quando ele vira, ele falou, ah, é você, Mizu-G. Não, porque tem o Tom Crux que não tá mais na Vídeo, né? Saudade de Tom Crux. Não, não é o que tá na Liga, não. É o outro que tá aqui, o final do Chauffin. Ah, o Chauffin. Ai, meu Deus. Você lê esse chat rudo aqui. O cara falou que os free é figurante no Sábio. Vacila, mano. Mas é mesmo? Claro que não, mano. Se você fosse um free esperto aí que fosse segurado leve, você tava lá, brilhando no level 80. Nos oitentinha. No Sábio Os Boruto. Agora o pessoal que pegou o level 90, tá no Sábio Shippuden aqui, mano. Aí fodeu mesmo. Não, mas semana passada eu caí no outro. Mas é porque você tava, tipo, com o elo baixo, tá ligado? Tipo no LOL. Você tava bronze ontem. Aí agora você tá gold. É, mas antes eu não tinha... O Lumei está citando LOL, ó. Ai, meu Deus. Vou pegar tampo e já tá com 10 com ovo fake. Quem pode pará-lo? Meu Deus. Eu não posso. Eu tô no mesmo tempo. Meu filho. Foca em ganhar ganho. Pegar o skin. Eu não vou pegar o tempo primeiro, mano. Gol, 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 gol. Eu tenho quantos? Cadê o Dante numa hora dessas? Vai arregar pro Dante? Eita, me caçaram. Caçou quer dizer que ganha. O que é salve. Ou é um ou outro. Ou ganha ou que é salve. Deixa eu ver. Ou que é combo. Salve. Eu não mei me dá seu combo. Salve. Ó, o Kyoha aí. Vem aqui, Kyoha, caramba. Eu quero ser sua amiga. O Kyoha veio aqui aparecendo o nosso vídeo. Uma louca absurda aí de caminho humano, bolado. Ó, Zileo, é você aqui, ó. Com um Naraka e Gaara. Tia, ele já é, mano. Falei que eu já saí do trem faz tempo. Ai, meu Deus do céu. Gaara em primeiro movimento. Tá, vamos lá. Ó, o salve. E o positivo aí. Como que é aquele símbolozinho? Como significa ele? É ok? E alguém pegou aqui. Olha lá. Check. O que significa aquele símbolozinho de certo? Check, nossa. Sei lá, é o de tipo... Ah, check. É o check, é o check. Salve, check. Check tá checkado então. Salvado. Que bosta. Que bosta. Acho que o pessoal anda assistindo o vídeo do Lumet só pra escutar as... E cortou. E cortou. Ó, editei já, editei que é a força da mente. Nunca saberemos. Nunca saberemos o que as pessoas querem saber. Ah, ele vai falar que o pessoal assiste só por causa do Odd. Mas o Odd não tá falando nada hoje. O Odd só tá dando rage hoje. Da minha boca só sai, bosta. Pegou pra pegar tampa, mano. 30 segundos já era. Da minha boca só sai, não vi. Vai dar tempo de eu mandar um último salve aqui no mundo. Me despedindo da galera, salve. Amigos. Eu quero ganhar um punho aqui antes de dar o tempo. Não tinha ninguém pra poder ganhar do pegar tampa aqui hoje e deixar eu ficar em primeiro. Eu vou pegar tampa. Você perdeu? Cara, eu não bem. Ó o Power. Nós Power. Ó o Torque. Olha o Torque. Nossa, o Torque parece estar no TS, né? Tem que virar turninho. Não, velho. Dá muita raiva jogar isso aqui, ó. O Deber Cry, o Krolo, o Beliodas. É nóis. Ah, mano, eu fiquei em segundo, porque é o PGT. Eu nem queria tão fulgado que nem aparece tudo aqui. Parece abreviado. Porque eu tenho muita sorte, velho. Meu time sempre ganha. Ah, mano, eu fiquei em segundo. Todo sábio, meu time ganha. A empresa ficou em primeiro. Então, rapaziada, esse aqui foi o sábio de hoje. Não deu pra ficar em primeirão, né? Eu pegar tampa lá, miou nosso rolê. Mas não dá nada. Fica pra próxima aí. Eu tentei fazer uma compiluca, mas vocês viram que o bagulho ficou insano ali. O pessoal bem forte nos sábios ali de Sashim Suzano pra dar com pau. Então, eles fecharam a rua ali. Não tinha como poder bater em um milhão de gente. Mas fica pra próxima aí pra gente poder testar umas compiluca, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like aí pra fortalecer. E obrigado pelo 1K de inscrito, mano. Ajudou pra caramba aí. Eu tô gostando muito de estar gravando pra vocês. E espero que vocês fiquem comigo aí por um bom tempo. Então, obrigadão mesmo. E até o próximo vídeo. É nóis, mano.